No próximo dia 5 de setembro, às 17h30, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, terá início na Academia Brasileira de Letras um ciclo intitulado Os Novos Populismos. A ideia deste ciclo partiu do fato de estarmos vivendo uma conjuntura inquietante em que os vários países ocidentais, mesmo os de maior amadurecimento democrático, se manifestam sintomas de uma crise do sistema representativo que há dois séculos caracteriza a política nesses países. Os sintomas incluem a rejeição a partidos tradicionais e mesmo a própria atividade política, o apoio a novas lideranças não comprometidas com o sistema e o surgimento de novos grupos políticos. As causas do fenômeno ainda não estão estabelecidas com clareza, mas seguramente têm a ver com a insatisfação de grupos sociais que se sentem socialmente marginalizados, alguns por nunca terem sido incluídos, outros por se verem ameaçados de exclusão. O fenômeno tem sido chamado de populismo. O conceito difundiu-se no século passado, quando foi aplicado quase que exclusivamente a países de democracia frágil, como os da América Latina. Mas está longe de ter uma conotação precisa. O ciclo pretende, então, discutir o novo populismo em suas manifestações, na Europa, nos Estados Unidos, na América Hispânica e no Brasil, na expectativa de melhor entender o fenômeno e avaliar suas possíveis consequências para o futuro da democracia representativa.